Estamos entrando numa viagem, viagem ao centro da alma, a jornada do sabato. Estamos aqui, buscando nirvana, o mundo vindouro. Sabemos que a realidade já está aperfeiçoada. Podemos assim abrir nosso terceiro olho e ver o segredo, a graça do poder do Espírito, limpando nosso coração para renovar tudo aquilo que está dentro de nós. Amém. 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 Oh, Adesh Bekiri, Altash Liheni, Milefanecha, Beruakotecha, Achikal Mimeni. Lepta Chombrali Elohim, Veror Adnachoh, Adesh Bekiri, Altash Liheni, Milefanecha, Beruakotecha, Achikal Mimeni. Lepta Chombrali Elohim, Veror Adnachoh, Adesh Bekiri, Altash Liheni, Milefanecha, Beruakotecha, Achikal Mimeni. Crie em mim, oh Deus, um coração limpo, para que eu tenha um espírito firme, e que nessa firmeza eu sinto a tua presença, o teu poder, e traga-me toda alegria para que meu espírito esteja sempre pronto para te receber. Música 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 Música